Música Moreninha, formosa, fofinha, rosa, chá É tão doce, saborosa, guardo doce, camucá Moreninha, seu beijo, mais doce, quinta Já não mata meu desejo, vejo assim ninguém não dá Baianinha, manacal, meu jardim Moreninha, já não posso viver só para mim Um beijinho, rosa, chá, o meu brazinho Pequenito, faz demais que beijos mil Moreninha, formosa, fofinha, bataxá É tão doce, saborosa, guardo doce, camucá Moreninha, seu beijo, mais doce, quinta Já não mata meu desejo, vejo assim ninguém não dá Baianinha, manacal, meu jardim Moreninha, já não posso viver só para mim Um beijinho, rosa, chá, o meu brazinho Pequenito, faz demais que beijos mil Um beijinho, rosa, chá, o meu brazinho 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 Legenda Adriana Zanotto